Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, estamos começando mais uma hora de ação pela RedeTV, 18 horas em ponto e eu já começo o programa com escalada mostrando pra você que no programa de hoje você vai ver toda a investigação da polícia civil que prendeu ontem à noite o procurado pelo crime conhecido como o novo cangaço. O criminoso, ele estava escondido na zona leste de São Paulo e participou do ataque no Paraná em 2022. Mais de 30 homens fortemente armados atacaram o transportador de valores e fizeram naquela oportunidade moradores reféns. Boa noite Edipolo. Boa noite Lordelo, a todos que acompanham o Hora de Ação, os últimos passos da jovem assassinada em São Paulo que teve o corpo carbonizado em uma das principais avenidas da cidade. O principal suspeito é o pai, o que motivou o crime, como ele aconteceu, a gente traz todos os detalhes daqui a pouco Lordelo. É verdade Edipolo, e na zona norte da capital, uma van perdeu totalmente o controle e invadiu o mercado. Só pra vocês terem uma noção, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. Motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelo helicóptero Águia. E a violência nas escolas. Menina é agredida por colegas e fica seminua em colégio no interior do estado. Daqui a pouco Lordelo. A gente volta em instantes com o Hora de Ação. Olha, se você tem receio que a sua casa possa ser invadida por ladrões, presta atenção no que eu vou te contar. Porque bandidos, um bandido rouba uma residência e ele tenta escapar da polícia pulando telhados de casas vizinhas. É Edipolo aonde foi essa barbaridade. Cidade de Rincão, a 290 quilômetros da capital, o bandido roubou a casa de uma dona de 68 anos, uma senhora aposentada no Jardim da Alessandro. Ali na cidade de Rincão, como eu te falei, no interior de São Paulo, ele foi visto por vizinhos e tentou fugir pulando os telhados das casas. A polícia foi acionada e começou uma perseguição. Um dos PMs, Lordelo, chegou a disparar um tiro de bala de borracha, mas o cara aí realmente conseguiu desviar, não foi atingido e só depois de muito trabalho foi entregue aí. Na verdade, foi entregue nada. Ele escorregou do telhado, quase foi linchado pela população. Uma cidade pequenininha lá no interior, 10 mil habitantes que ficaram inconformados, esses moradores, em saber de que esse bandido pulou a casa de uma senhora de 68 anos, ela que tem dificuldade de mobilidade, né? E ele acabou ali fazendo ela de refém. Mas olha só, tentou escapar pelo telhado, mas a polícia foi atrás, Lordelo. Olha lá, ele leva um tombo, ele cai do telhado. Eu vou te falar uma coisa, viu, Edipolo? Se o cidadão honesto cair do telhado, quebra tudo. Uma bandido parece que tem sete vidas, ele cai do telhado, ainda ele tenta correr. A polícia militar já tinha cercado a área e ele é dominado, mas a população, Edipolo, está revoltada, quer linchar o malandro e a verdade é uma só. Se ele estava dentro de uma casa, se ele estava em cima desses telhados, Edipolo, é porque ele queria, no mínimo, roubar os pertences dessa senhora que você comentou. Manteve ela refém, uma senhora por quase cerca de uma hora, mas os moradores viram a hora que ele saiu do telhado, pulou a casa e eu vou dizer uma coisa pra você. Aí ele tem que agravar o tiro aí, que a polícia deu uma bala de borracha e aí acabou não acertando. E ele teve sorte de ter a polícia no local, porque os moradores, foi uma atração lá em Rincão, 10 mil habitantes aí, esse bairro que fica na periferia, estava bem movimentado, todo mundo com o celular na mão. E ele só não foi linchado justamente porque esses policiais foram realmente muito ágeis. Você vai ver o senhor ali vindo, ele dá um chute no assaltante, mas a polícia conseguiu levá-lo dali, tirado dessa situação de risco. Ele que vai responder pelo crime de roubo agora, mas ele tem passagens, presta atenção, Lordelo, naquilo que a gente sempre fala no programa. É usuário de drogas e tal, lá tentando assaltar aposentado. Olha, Edi Polo, parabéns à polícia militar, cercou a casa. O policial militar subiu, Edi Polo, e eu recebi informações agora da nossa produção que esse disparo, Edi Polo, foi pela arma Taser, que é aquela arma de choque. E o que acontece? Ele foi acertado e por esse motivo, Edi Polo, ele tomba. Ele tomba, ele cai do telhado, mas é um rapaz que apesar de ser usuário de drogas, ele é forte. Ele cai do telhado, ele tenta fugir. A polícia já tinha cercado o local, pois você bem disse, ele estava na casa da senhora, mantendo a senhora ali como refém. A polícia cerca. Quando ele viu a polícia, ele tenta o quê? Eu vou fugir pelo telhado. O policial sobe pelo telhado, portando uma arma de choque. E naquela posição, ele falou, aqui eu vou acertar. E realmente, a mira foi precisa. A arma de choque, ela dispara uma seta. E essa seta é presa numa linha, na verdade, num fio que conduz o quê? A energia elétrica. Olha lá, esse momento de Polo, olha, ele faz o disparo para tentar parar o criminoso. Ele acerta o corpo do criminoso. O criminoso recebe a descarga elétrica e tomba. No que ele tomba, ele já falou, não, agora eu vou tentar fugir. Mas nós tínhamos aí, no mínimo, dez policiais militares. E como disse bem o Ed Paulo, toda a população revoltada querendo dar um cacete no homem, Ed. É, agora eu vou dizer uma coisa para você, eu confio na sua fonte, mas vou na minha, viu, Lolo? Foi tiro de bala de borracha mesmo. É que, na verdade, se fosse o taser, como você está falando, ele teria já caído na hora. Ele não cai na hora, ele escorrega nesse tampão, nesse toldo que tem aí e cai no chão. E ele foi quase linchado, ele foi levado lá. Ele não pega não, o taser já tinha caído. Nada não. É bala de borracha mesmo, tem informação precisa. E por sorte que não acertou, olha lá, ele escorregou no lodo, no toldo e caiu. É bom, bala de borracha ou taser não importa. O importante é que ele foi preso, foi preso em flagrante e vai aí responder por esse crime de assalto. E também, ele que estava portando drogas, né, ele também vai responder por esse crime. Olha, o homem ali quase acertou o rosto dele, Lordel. Olha, Ed, você tem razão, independente de qual arma foi utilizada, nós percebemos que a PM inicialmente ela cerca a casa, o homem não queria sair. Quando a polícia militar percebe que a pessoa vai fugir pelo telhado, rapidamente um policial com toda habilidade, ele consegue subir, ele portava ali uma arma que a gente chama de arma não letal. E no final, é bandido na cadeia, é só B.O. E o que eu vou mostrar agora vai revoltar você aí de casa. Se segura na cadeira, porque o que você vai ver, eu acho que você nunca viu na televisão. Você nunca viu uma ignorância como essa, onde eu vou te mostrar que o homem, juntamente com a mulher e com o filho, para para arrumar a maior confusão no trânsito, quase acaba em tragédia. Me conta essa história, Ed, Paulo. Foi no bairro Coradim, em São Luís do Maranhão. Você vai ver exatamente o momento que foi flagrado pelo câmbio de segurança. Esse é o rapaz aí que está na bicicleta. Aí ele parou ali no meio da rua, na via. A via tem duas mãos. A moto passou do lado de lá. E ele parou ali para conversar com uma pessoa. Aí o motorista desse carro, em vez de virar à esquerda e ir embora, né, direto, não. Ele foi. Só que aí ele resolveu arrumar a confusão. Falou, ó, você está parado aí na via, você está atrapalhando todo mundo. Pegou um facão, Lortelli. Olha só. Não é possível. Foi, bateu na bicicleta. Aí, beleza. Bateu na bicicleta. Ele falou, opa, você bateu na minha bicicleta? Peraí que eu vou conversar com você. Pegou o facão dele e foi lá e, ó, no vidro, ó. Eita, amiga. Quebrou o vidro. Quer dizer, tomou aqui e bateu ali. O motorista inconformado ia ser uma briga de Jedi, né, o facão. Vai ter morte, hein, Ed? Vai ter morte, hein? Quase teve. Só não teve por causa dessa senhora que estava, né, mulher dele com o filho. Olha o filho desesperado lá. Falou na hora que viu o pai com o facão. E aí, aquilo que foi. Uma briga besta, né, Lordello? Podia ter sido resolvida. Ele ter ido embora. Também foi intransigente. E os dois, né, porque aí o outro pegou também, foi quebrar o carro do outro lá. Enfim, as pessoas estão... Aí, olha o que ele fez depois, ó. Nossa! Então, você vê que o motorista estava... É tentativa de homicídio, Edipão? Vai responder, porque, olha, a bicicleta quase ficou grudada ali também. O Ademilton, né, foi encaminhado ao hospital com fraturas nas costelas. Então, aí, vou te mostrar. O motorista é Augusto Braga e o ciclista identificado como Ademilton Souza. Se desentenderam na Rua do Arame. Ô, Ed, só um momentinho, Ed. Pode falar. Olha, não aconteceu praticamente nada. Nada. O rapaz de bicicleta parou a bicicleta. Por que que o homem não foi embora com o carro dele? Ele está com a mulher. Está com o filho pequeno e descem com o facão. E para bater na bicicleta. O que ele não imaginava é que... E também o Ademilton estaria com o facão também. Ali, eu não sei, acho que é terra do facão. Todo mundo anda com o facão. E aí, nessa luta de Jedi aí do sertão, quase sai uma tragédia, mas não deu certo, porque a mulher conversou com o marido, mas ele intransigente foi e ainda deu ré e pegou esse rapaz. Foram levados para a delegacia, o rapaz teve essa fratura e o... deixa eu dar o nome dele de novo. O Augusto Braga vai responder aí por lesão corporal. Essa tentativa de homicídio, eu vou pôr na tua conta, porque você é delegado, sabe do que está falando. Mas ele, por enquanto, vai responder por lesão corporal. É bole, Lordelo? Olha, eu vou falar uma coisa. Tipo de gente assim, chega na delegacia de polo, o delegado pergunta, para que que você anda com o facão desse tamanho no carro? Sabe qual que é a resposta, Ed? O cara fala, olha, é para descascar laranja. Nossa, que laranja grande, hein? Ele descascar laranja, ele anda com o facão debaixo do banco, né? E qualquer confusão, ele desce com o facão. Agora, isso é um absurdo, Ed. Olha, o rapaz parou aí a bicicleta numa boa. Ele vinha com a moto, ele tinha espaço para passar tranquilamente. Isso é uma pessoa estressada, é um cara mal amado, é uma pessoa muito violenta. E o pior, na frente da esposa, na frente de um filho pequeno, você sair com uma faca, ameaça o rapaz, dá uma facada ali que pega na moto. E aí, como você disse, Ed, eu acho que é a terra da faca, né? A terra da faca. E vou dizer uma coisa para você, o tamanho da faca não é laranja não, é melancia, porque eu vou dizer uma coisa para você, olha o tamanho do facão. Agora, esse aqui tem estilo, hein, você viu? Parecia um Jedi ali, ó. É, parecia uma briga aí da Guerra nas Estrelas, mas a mulher foi esperta, porque ia terminar em tragédia mesmo. Agora, o cara é um descontrolado em Lourdes, esse tal de Augusto Braga aí. Porque a ré que ele dá, ele podia matar o rapaz aí. Tudo por causa de uma bicicleta que ficou parada na rua. E o pessoal do ônibus ali, ó, todo mundo chegando atrasado no serviço por causa dessa bagunça aí que aconteceu na Rua do Arame, lá em São Luísio do Maranhão. De tudo por causa de... É um motivo fútil, é uma bobagem que você tem que relevar. Eu aprendi na vida, Adipolo, que eu não xingo ninguém no volante, eu não levanto a mão, eu não abaixo o vidro. Mesmo se eu tiver certo, eu toco a minha vida. Como é que eu vou parar meu carro para discutir com uma pessoa estranha? É brincadeira, Adipolo, agora. Nós vamos falar sobre os irmãos Brazão, acusado de terem mandado matar Marielle, a vereadora Marielle. O deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas da União, que é o irmão, que é o Domingos Brazão, foram transferidos hoje, quarta-feira, para penitenciárias federais de outros estados. Eles estavam em Brasília desde o último domingo. E o interessante é que toda essa divisão, a justiça entendeu que eles têm que ficar, Adipolo, separados. Eles não querem os dois na mesma cela, eles não querem os dois próximos na mesma cadeia, para não trocarem informação. Isso realmente é uma estratégia que tanto a polícia civil como a justiça fazem. Porque se você deixa as pessoas que estão respondendo pelo mesmo crime, ficarem no mesmo local, é muito fácil eles trocarem informação. e, eventualmente, eles poderem fazer o quê? Traçarem uma estratégia que possa, de uma maneira ou de outra, fazer o quê? Melhorar a situação que eles estão naquele momento. Para onde eu vou agora, diretor? Roda o VT. O motivo da transferência é que a Polícia Federal quer evitar qualquer tipo de comunicação entre os presos. Eles foram levados para outros presídios federais num avião da PF. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os presídios para onde eles serão transferidos não vão ser divulgados por motivos de segurança. O delegado Rivaldo Barbosa, que também foi preso com os irmãos Brasão, permanece aqui na Penitenciária Federal de Brasília. Ele é acusado de obstruir provas e atrapalhar o processo investigativo. Os três foram trazidos do Rio de Janeiro para Brasília no último domingo, depois de serem alvos de uma operação da Polícia Federal. A transferência mobilizou um forte esquema de segurança e obrigou agentes a ficarem de olho nas vias da cidade no trajeto até o aeroporto. Já na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça tem de votar a prisão de Chico Embrasão. A votação foi adiada. Na sessão de ontem, o relator do caso, Darcy de Matos, apresentou parecer favorável às prisões, mas houve pedido de vista e a votação foi adiada para as próximas duas sessões. Com o feriado de Páscoa nesta semana e a janela partidária na semana seguinte, a votação pode ficar para o dia 10 de abril. E agora a Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul prendeu. Prendeu um passageiro de um ônibus que transportava 220 celulares em três malas e não tinha nota fiscal. Os policiais desconfiaram do peso das malas despachadas e ao abrirem encontraram mais de 200 smartphones. Os celulares têm valor de venda estimada, todos eles, em mais de um milhão de reais. Qual a procedência disso? A ação ocorreu na BR-290, em Eldorado, no Sul, no Rio Grande do Sul. O homem, de 28 anos, foi preso, foi detido por descaminho, que é o crime cometido contra a administração pública, quando não se paga o imposto devido pela compra de mercadoria estrangeira. Bom, a verdade é uma só. Todo mundo sabe que o objeto de desejo do brasileiro é o aparelho celular, é o smartphone e, pelo jeito, ele estava trazendo e tentando entrar lá no Rio Grande é muito celular novo, né, celular caro e ele ia, com certeza, ganhar muito dinheiro, mas é óbvio, né, isso é o chamado descaminho, não está pagando imposto, vai responder por crime. E agora? A polícia de São Paulo prende. Prende suspeito, acusado de pentecer a uma quadrilha que atuava no chamado novo cangaço, que é uma modalidade criminosa caracterizada pelo roubo de agências bancárias e empresas de valores em cidades do interior. A prisão foi feita por policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, que contou com a participação do grupo especial de reação em um helicóptero. O criminoso estava nesta casa na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. Ele é suspeito de atuar no chamado novo cangaço, modalidade criminosa caracterizada pelo roubo a agências bancárias e empresas de valores em cidades do interior. Além de envolvimento no tráfico de droga, ele participava de ações relativas ao novo cangaço. Então, ele fornecia armas, ele participava ativamente dessas ações, tanto de domínio de cidade, como de roubo de carro forte. A prisão do suspeito ocorre três semanas depois que o filho dele também foi detido com diversas armas usadas pela quadrilha. O homem preso hoje era procurado pela justiça por ter participado de uma invasão ocorrida no município de Guarapuava, no Paraná, em 17 de abril de 2022. Na cidade paranaense, a 250 quilômetros de Curitiba, mais de 30 criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma transportadora de valores. Vídeos mostram que moradores foram usados como escudos humanos para proteger os suspeitos, que estavam em carros blindados. Caminhões foram incendiados para impedir a ação da polícia. A quadrilha não conseguiu entrar na transportadora e fugiu do município sem levar nada. Com o filho do suspeito preso hoje, os policiais encontraram um arsenal usado pela quadrilha. São fuzis, carabinas, submetralhadoras, pistolas, carregadores, munições, coletes balísticos, além de maconha, cocaína, crack, placas de carros e cartões bancários. A investigação agora prossegue para a gente tentar localizar, identificar e prender outros integrantes dessa organização criminosa na qual o Robson faz parte. O preso foi autuado por tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito e receptação. As investigações continuam para encontrar outros envolvidos. Olha, bela cana do Deike, todo mundo se lembra da ação do novo cangaço lá em Guarapuava, Paraná, que foi algo de muita notícia na TV brasileira, uma ação do novo cangaço que na realidade normalmente é feito pelas facções criminosas que querem atacar geralmente bancos no período de madrugada, no período da noite, onde eles sabem que está com muito dinheiro. Mas uma coisa, eu sempre digo o seguinte, esses crimes que são muito grandes, a polícia é óbvia, vai investigar com muita peculiaridade e geralmente identifica essas pessoas, pede a prisão para a justiça e sai a prisão preventiva do cidadão. E é óbvio que esses caras estão fugindo. Mas uma hora a casa cai, meu amigo. Nesse crime aí que você parou a cidade, você ganhou. Passou um tempinho aí, dois, três, quatro anos, agora você foi preso pelo Drake, vai ter que responder por esse crime do passado e por mais essa bronca que você está levando de drogas e de armas. Por baixo, esse rapaz vai ficar de 12 a 15 anos de cadeia, que é o lugar que ele merece ficar para não perturbar a sociedade que gosta de trabalhar, que gosta de levantar-se cedo e ganhar o seu dinheiro suado. E agora, mais um criminoso foragido da justiça foi preso por participar de uma quadrilha especializada em explosão de caixa eletrônica. É só B.O. O repórter David Diogo está trabalhando muito, tem todos os detalhes, direto do Drake aqui em São Paulo. Boa noite, David. Boa noite, Lordelo. Boa noite a todos. Pois é, Lordelo, mais um preso. E essa prisão aconteceu depois de vários meses de investigação feita aqui por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Drake. Esse suspeito, esse criminoso, foi preso em um condomínio localizado na zona sul de São Paulo. No momento ali da prisão, o suspeito apresentou documento falso aos policiais, mas logo foi desmascarado. Ele era especialista em explosões de caixas eletrônicos e um dos mais atuantes a ataques a agências bancárias. O suspeito estava foragido desde setembro de 2021, quando recebeu o benefício para responder em regime semiaberto. Ele aproveitou para romper o lacre da tornozeleira eletrônica. Em 2016, ele e outros 15 homens participaram de uma invasão a uma agência bancária, mas essa invasão foi frustrada. Na ação, o bando tomou uma decisão extrema, invadiu uma casa e fez uma mulher refém. Todos acabaram ali se entregando à polícia depois de uma negociação tensa. Esse especialista foi autuado por uso de documento falso. Eu volto com você, Nordelo. Olha, David, nós estamos mostrando agora as imagens desse rapaz que é um especialista em bomba, é um cara que planeja estourar banco. Dá uma olhada, David, nós estamos mostrando as imagens dele andando, parece um cara que está indo para o hospital, está precisando passar pelo médico, está com dor no pé, olha lá, está subindo quietinho de chinelo, mas na verdade foi autuado, foi preso, por quê? Porque um dos crimes mais graves que é a formação de quadrilha, que é o uso de bomba, que é a explosão de banco, mas quando é preso faz uma cara de bonzinho e tem gente que está ligando a televisão e se olhar agora para a imagem fica até com pena, viu, David Vriogo? Você não sentiu isso? Pois é, a gente vê assim a imagem e pensa que o cara não é capaz de fazer isso, né? E esse criminoso, Lordelli, eu conversando com o delegado do caso, agora há pouco, ele estava me informando que ele já passou pelo corpo de delito, também já passou pela audiência de custódia e ele pediu a prisão preventiva desse suspeito, agora ele vai estar à disposição da justiça. Muito obrigado pelas informações, David e Diogo, direto do DEIC aqui de São Paulo e agora, a polícia militar localizou duas casas-bombas com o grande, mas é muita droga e tudo isso sabe aonde? Lá no Guarujá, Edipolo, me conta, mais essa fase da Operação Verão, Operação Escudo. É, Lordella, a polícia no combate ao crime organizado, não dando trégua para os bandidos, a apreensão dessa casa-bomba ocorreu durante a Operação Verão, como você disse, né, Operação Escudo, hoje, né, porque o verão já acabou, no Morro do Engenho, Cachoeirinha, no local, a polícia ambiental apreendeu 250 quilos de metanfetamina, olha que coisa, essa droga é pesadíssima, e um tonel azul com ácido, além de 20, essa droga avaliada em 21 milhões de reais, e também encontrou um fuzil calibre 5.56 com carregador e 26 munições, a residência era usada pelo crime organizado e a polícia conseguiu chegar até esse local, porque você lembra muito bem que a gente vem mostrando aqui no programa a Operação da Polícia Militar lá no Guarujá, no litoral paulista, quando ela está entrando em áreas de mata, áreas cercadas ali pelo tráfico de drogas, eles usam essa mata, esse ambiente, para poder colocar essas casas, essas casas que são praticamente abandonadas, a polícia explodiu várias delas, destruiu com bombas, e agora continua procurando mais e encontrou essa daí que fica lá no Morro do Engenho, Cachoeirinha, então a polícia ambiental deu uma batida e encontrou todo esse material, ou seja, é só procurar, é só entrar na mata e aqui a polícia vasculhando, olha, a casa está aí, vasculhando e encontra esses locais usados pelo crime organizado, mas que a polícia está muito bem preparada agora, fez um cerco, fez um estudo local, está encontrando todos esses locais e acabando com essa farra do boi lá dos traficantes da Baixada Santista, Lorzelo. Olha Ed, nós estamos mostrando as imagens cedidas pela polícia militar, essa invasão aconteceu hoje, uma grande apreensão da polícia militar, o Ed Polo está trazendo aqui o valor, mais de 21 milhões de reais da droga sintética chamada de metanfetamina, e o mais curioso de tudo isso é que essa casa bomba Ed Polo, ela está ali camuflada no meio das palafitas, você reparou Ed? Ele está numa posição que ninguém em tese vai desconfiar, e isso realmente eles fazem para tentar, é óbvio, inibir e não fazer com que a polícia encontre, mas o trabalho do reservado da polícia militar, as denúncias anônimas, e parabéns Operação Escudo, parabéns ao Coronel Castro, comandante-geral da polícia militar, porque as apreensões da polícia militar na Baixada nós estamos trazendo quase que diariamente, e esse tipo de droga Ed, é a chamada droga sintética, e ela pode ser usada de diversas maneiras, e eu conversei com um policial que está trabalhando na Operação Escudo, e ele me disse, Lordelo, essa metanfetamina, ela foi encontrada na modalidade cristal, que eles fabricam de uma tal maneira para virar um cristal, e depois essa droga ela é fumada pelos usuários, agora nós estamos vendo, são imagens cedidas pela polícia militar, foram duas casas, viu Lordelo? São duas casas, duas casas, e você falou aí da operação, só para concluir o que você estava falando desse dado, a Operação Escudo já ultrapassou a marca de mais de uma tonelada de drogas apreendidas nesta região, então você vê que era um local usado pelo crime organizado, muito estrategicamente, mas que a polícia, quando começou a dar essas batidas, quando começou a entrar na área de mata, porque essa é uma área muito reservada, é uma área bem afastada da comunidade, então é de difícil acesso, mas a polícia foi até lá, a polícia ambiental, com apoio aí de toda a polícia, de toda a guarda que está ali na baixada combatendo, conseguiu aí destruir êxito nessas duas apreensões aí. Olha, nós estamos ao vivo, 18 horas e 29 minutos, você está vendo esse verdadeiro barraco das drogas que foi localizado no Guarujá, e esse barraco, ele não vale praticamente nada, é de polo, porque é um barraco de madeira, coisa muito humilde, mas o que foi encontrado vale 21 milhões de reais. Agora, metanfetamina, a gente sabe que não é uma droga usada aqui muito no Brasil, ela vai exatamente para a Europa, né, Lordelo? É, não é brincadeira, tudo que nós estamos mostrando aqui, esse excepcional trabalho, olha, dá uma olhada no casebre, você não dá nada pelo casebre, vai lá dentro, tem milhões em drogas. Olha, e o pai da jovem encontrada morte carbonizada em São Paulo, mostrei ontem no programa, foi preso na noite de ontem mesmo, o assassino confessou que ele abandonou o corpo da própria filha em um buraco na Avenida 23 de Maio aqui em São Paulo, e o nosso repórter Ranieri Zócoli tem todos os detalhes, é com você, Ranieri. Um ato brutal de traição paterna que choca a cidade de São Paulo. Raíssa Santos da Silva Rosa, uma jovem de apenas 18 anos, foi vítima de uma emboscada arquitetada pelo próprio pai. O palco deste crime de hondo foi a Avenida 23 de Maio, uma das principais vias da capital paulista. O momento que deveria ser marcado por uma tentativa de reconciliação entre pai e filha transformou-se em um pesadelo. A relação entre Raíssa e Wellington era marcada por conflitos, enraizadas em um passado de violência doméstica contra a mãe da jovem. O corpo de Raíssa foi ocultado dentro de uma caixa de papelão. Imagens de câmeras de segurança do prédio onde morava o pai da vítima mostram o homem carregando o corpo com a ajuda de um carrinho de mudança. E ela disse que apoiava a mãe e ele acusou, ele que disse isso, que ela estava arrumando um namorado para a ex-mulher dele. E ele matou ela por zanadura, deixou o corpo lá todo domingo à noite, a madrugada de segunda, segunda durante o dia e só nessa madrugada de terça-feira que ele levou o corpo para essa... na 23 de Maio, uma vala ali, e aí então diz que ele pediu que o morador de rolo ateasse fogo, pagou 10 reais. Isso é o que ele diz. Então ele foi preso em flagrante pela destruição de cadáver que foi atear o fogo, mas também por homicídio qualificado. Wellington Rosa já havia sido acusado de diversos crimes, incluindo roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Testemunhas revelam um passado assombrado por ameaças e violência. culminando na tragédia que agora consome a família. Bom, isso para mim foi uma tragédia, né? Porque ela era uma pessoa muito família, sabe? Uma pessoa maravilhosa, não tem nem como explicar, né? Eu só não sei por que ele fez isso com a própria filha dele, porque ela confiava nele, ela acreditava nele. O assassino confesso foi conduzido ao departamento de homicídios e de proteção à pessoa, o DHPP, e ficará à disposição das autoridades. É cruel, é desumano, não tem o que falar, não tem olhar para ele e ver que é um cara ok, né? Um cara... E ele falava, não, estava bebendo, ela bebeu, ela falou isso, eu pulei no pescoço dela, sim. Dona Luísia mora próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Ela diz que está horrorizada com a situação. Fiquei horrorizada, né? Com a situação, né? Principalmente da mãe, né? Como será que essa mãe está agora, né? Nesse momento, passando por tudo isso, né? Nessa situação. A família agora quer a justiça para a jovem Raíssa, cujo sorriso foi silenciado de forma bruta. Nós, pede justiça, né? Vida se vai se pagar com vida. Desculpa a palavra, mas é. Olha, ontem nós mostramos no programa esse marginal assassino chegando no Deike e quando ele sai da viatura, do camburão, ele fala, não tenho nada a ver, hein? Eu não fiz nada. E eu disse aqui que ele tinha cara de culpado, jeito de culpado, e a ficha criminal dele mostra que ele é culpado. Eu queria que o nosso produtor executivo, Roberto Marques, colocasse aquelas imagens, Roberto, dele estar com aquele carrinho de supermercado porque foi ali. É aí, Ed Polo, me conta sobre esse carrinho aí, Ed. É, Lordelo, aquilo que a gente viu discutindo ontem, né? Era quase... É as pernas da menina ali, Ed. Ele quebrou as pernas da garota para poder encaixar nessa caixa aí. Você vê como o cara é bárbaro. Realmente é um vândalo que merece prisão perpétua. A gente havia comentado isso no programa ontem, lembra? Que a chance, a polícia já trabalhava com a hipótese de ele ter matado aí, ela estava bêbada, ele pulou no pescoço, eu não sabia só que ele tinha pulado no pescoço dela, mas que ele matou ela aí e levou lá para queimar lá. Agora, dar 10 reais para uma pessoa matar, pôr fogo na própria filha, é prisão perpétua. Olha, ele mora num apartamento. Esse prédio tem uma câmera de segurança, as imagens, apesar de estar com um pouquinho de nubladas, mas é possível ver perfeitamente que nesse carrinho tem o corpo da própria filha. Exatamente. Agora, vendo essa cena, eu me lembro daquele outro elevador aonde Elize Matsunaga levava, você lembra, Ed? Sim, dentro da bala, né? várias bolsas de luxo e nessas bolsas estava o corpo totalmente cortado em diversas partes e foi colocado naquelas bolsas de luxo. Nesse caso, não, olha lá, ele colocou a moça numa caixa de papelão, mas não é uma moça qualquer, é a filha dele. 19 anos. Ed, Paulo, o que não ficou claro para mim ainda, eu não sei se você tem essa resposta, mas talvez só o IML possa responder, é como ele matou essa moça. Então, foi esganado, ele, já o DHPP, através da doutora Ivana aí, ela já está com a equipe em plantão, ouvindo ele, inclusive, agora o corpo já foi encarado, o corpo já não dá mais para identificar, vai mais o depoimento dele, porque na verdade o corpo está totalmente carbonizado, mas a informação dele mesmo é essa, ele estava, levou a menina para dentro do apartamento, a menina confiava nele, confiava demais, e estava do lado da mãe, né, a favor da mãe, porque ela não queria mais, a mãe não queria mais ficar com esse vagabundo, e aí o que acontece, ele ficou com raiva disso, encheu ela de bebida alcoólica, ela bebeu bastante, ficou desacordada, ele esganou a filha, e depois quebrou as pernas da garota para colocar naquela caixa, que é o contrário da Elisa, né, porque a Elisa tem dinheiro, tem malas de luxo, esse picareta aí, não tinha dinheiro para nada, tanto é que deu 10 reais aí para o mendigo colocar fogo na filha dele, então ele quebrou as pernas da garota, colocou dentro daquela caixa de papelão, e levou até esse local aí, onde uma outra pessoa, segundo ele, teria colocado fogo na filha, é brincadeira, pelo que você está comentando, a doutora Ivalda Aleixo também comentou, é a chamada morte por asfixia, a esganadura é quando alguém pega no pescoço da pessoa, aperta, impedindo que a pessoa possa respirar, e aquilo por um minuto e meio, dois minutos, é óbvio que a pessoa sem oxigênio, ela vai morrer, mas essa história ainda está mal contada, viu Edi Paulo, ele tem que explicar direitinho, como é que ele levou o corpo até aí, ele alega que pediu para alguém né Edi, a história por enquanto não está me convencendo desse final, o final não, mas as imagens, e agora a polícia está atrás das câmeras de segurança do trajeto, do apartamento dele até esse local, mas ali está claro que ele realmente colocou no carrinho, e dentro de uma caixa disfarçada, quem que vai imaginar você olhando na rua, um cara carregando um carrinho com uma caixa, você vai achar, ah tem televisão, tem tranqueira aí dentro, mas nunca o corpo de uma filha, e ele usou disso, foi lá, ninguém viu, foi de noite, colocou aí, viu uma pessoa ali, um usuário de droga, do lado, que fica ali desse local, que estava ali, o indigente, deu 10 reais, isso que eu não me conformo, como é que pode, o cara além de matar a filha, esganar, cortar, triar as pernas dela, quebrar as pernas, ainda paga 10 reais para poder pôr fogo no corpo dela, e foi aí Lordelo, então ele levou no carrinho. Eu vou ser sincero para você, eu não acredito, eu acho que foi ele que foi aí, ele sabia desse buraco, ele sabia que tinha um vão nesse local da 23 de maio, para colocar fogo, ele deve ter levado algum tipo de substância, ou foi álcool, ou foi gasolina, ele tentou fazer o que, eu vou colocar fogo, olha que absurdo Edipolo, eu vou colocar fogo na minha filha, eu conheço esse vão na 23 de maio, é premeditado, e provavelmente colocando fogo, o corpo diminui, fica aí no meio desses escombros, a prefeitura vai vir fazer o trabalho de conserto dessa área, e a filha não seria achado nunca mais Edipolo. Mas por que ele falaria isso aqui? Porque o crime bárbaro, ele não vai conseguir escapar, de não ter colocado fogo na filha, o que ele fez antes já é tão brutal quanto o que vem depois, então eu acho realmente, eu acho, isso é uma opinião minha, viu Lordelo, estamos aqui nessa discussão aqui, jornalística, eu acho, pela minha experiência, que ele realmente não teria, deu o dinheiro para alguém fazer isso, porque, e se deu, enfim, é complicado Lordelo, porque é difícil. Provavelmente, é o tipo do caso que é necessário a reconstituição do crime, né? Isso. Provavelmente, ele vai ser retirado da cela daqui mais ou menos 30 dias, juntamente com a doutora Ivalda e os peritos da polícia vão voltar no local dos fatos, ele vai ter que simular com um boneco tudo o que ele fez, e aí, sem efeito de droga, sem efeito de cachaça, ele vai ter que contar e eventualmente, no final, ele vai ter que ter esse deslinde de como ele deixou a mulher, a filha dele, nesse buraco. Olha, ontem nós falamos muito aqui no programa com o nosso correspondente nos Estados Unidos do navio que bateu naquela ponte nos Estados Unidos. Eu quero voltar nesse tema, que é um tema muito importante, pois as autoridades federais dos Estados Unidos conseguiram recuperar a caixa preta da embarcação, que colidiu na madrugada de ontem contra uma ponte lá em Baltimore, no estado de Maryland. Pedro, como é que está essa investigação por aí nos Estados Unidos? Boa noite, Lordelo, boa noite a todos que nos assistem. Sim, em uma coletiva de imprensa hoje, a presidente da Agência Nacional de Segurança dos Transportes aqui dos Estados Unidos, a Jennifer Holmandy, confirmou que a caixa preta foi recuperada e foi enviada ao laboratório da agência. A caixa preta é um dispositivo que grava dados dos mais diversos exatamente para que, em casos de acidentes, os investigadores possam entender qual foi a causa. Até agora, sabe-se que o navio piscou as luzes algumas vezes antes de colidir contra a ponte, o que pode indicar algum tipo de falha no sistema elétrico. A Jennifer Holmandy afirmou ainda que um relatório preliminar sobre o acidente deve ser divulgado já nas próximas semanas, mas a investigação completa deve durar até dois anos. Na noite de ontem foi divulgada também a gravação dos policiais que rapidamente conseguiram fechar o tráfego nos dois sentidos da ponte Francis Scott Key antes do colapso. Foi graças a essa ação rápida que o desastre não foi ainda maior. Depois de receber um sinal de SOS da tripulação, os policiais conseguiram em 90 segundos bloquear o tráfego. Oito trabalhadores que faziam a manutenção do asfalto, porém, não conseguiram ser retirados a tempo. Dois deles escaparam com vida, mas outros seis seguem desaparecidos e são considerados supostamente mortos pelas autoridades. Acredita-se que todos eles sejam imigrantes. Representantes dos governos do México, Honduras e Guatemala afirmaram que acreditam ter cidadãos dos respectivos países entre as vítimas e que seguem acompanhando o trabalho das autoridades americanas. Lordelo? Pedro, muito obrigado pelas informações. Olha, no nosso programa, nós somos ao vivo aqui com o Hora de Ação, são 18 horas e 44 minutos. E eu sei que muitos policiais em todo o Brasil assistem aqui o Hora de Ação com o Jorge Lordelo. E você vai ver agora, você que é policial, você que é parente de policial e você que não sabe muito bem o que acontece com o trabalho dos policiais no Brasil no dia a dia, você vai ver um dos maiores absurdos, porque nós temos imagens. Um policial militar foi vítima de desacato, ele foi vítima de injúria racial, ele foi vítima de homofobia, tudo no mesmo momento, durante o atendimento a homocorrência no interior de Minas Gerais. Essas imagens gravadas por testemunhas mostram a confusão entre frequentadores de uma festa e os policiais militares que foram chamados por pacientes e funcionários de um hospital vizinho que reclamavam do barulho. Os militares foram recebidos com ofensas e xingamentos. É macho pra isso, né? É macho. É macho. É macho. É macho. É possível ver o momento em que uma mulher de 43 anos que é assistente social e ex-policial penal ofende o sargento Emerson Marcelino Reis. De acordo com a PM, o sargento foi sozinho atender a ocorrência de perturbação quando foi surpreendido pela agressividade das pessoas que estavam na festa. Ele pediu reforço e mais uma viatura foi até o local. Esse aqui ele chamou polícia de Araxá por conta de implicância. Por conta de implicância. O caso foi em Santa Juliana no Triângulo Mineiro. O grupo ficou ainda mais alterado com a chegada dos militares que reagiram com gás de pimenta. Durante a discussão, câmeras de segurança registraram um dos convidados da festa usando uma faca para furar os pneus das duas viaturas que estavam estacionadas na rua. Na imagem, é possível ver quando o homem se aproxima segurando um copo de cerveja em uma das mãos e a faca na outra. Ele dá uma olhada para trás e rasga o pneu. Ao perceberem a ação, os militares deram voz de prisão ao suspeito iniciando mais uma confusão. O homem foi identificado como Milson de Lima Vaz de 32 anos. Ele prestou depoimento e foi liberado mas vai responder judicialmente por dano ao patrimônio público. O dono da festa de 39 anos que não teve o nome divulgado foi preso por desacato e liberado após o pagamento de fiança. Já a assistente social que também não teve a identidade revelada foi presa por injúria racial e liberada após prestar depoimento. Olha, um verdadeiro show de horrores. Policial militar com revólver na cintura, todo paramentado para querer prender bandido, prender estuprador, traficante. Mas é óbvio, a polícia militar tem que atender ocorrências menores. Mas são essas ocorrências que dão mais trabalho. O policial quando lida com ladrão, traficante é fácil de lidar. Agora, quando você é chamado para perturbação de sossego, quando você tem problema de São Alto e aí todo mundo com o caneco virado, aí o policial chega para verificar. Porque o policial que está aí, esse senhor que está aí, o sargento, ele não foi lá de graça. Ele não foi lá porque ele quis, ele foi lá porque alguém ligou para o telefone no avisar e fez uma queixa. Olha lá, o carro com a garrafa, com o copo de cerveja de polo em cima do carro. E ali, está todo mundo calibrado. E o policial chega numa boa, olha, precisa baixar o som. E aí sempre tem essas pessoas que querem dar uma de gostoso para cima do polícia. Agora, o policial não pode ser ofendido, o policial não pode ser xingado, o policial não pode sofrer nenhum tipo Edipolo, de preconceito numa situação como essa. Mas, esse é um dos piores tipos de ocorrência que o policial tem que atender. É quando é ocorrência em boate, é quando ocorrência em festa, é ocorrência onde tem bebida alcoólica, porque daí ninguém respeita. Agora, esse homem aí, Edipolo, dá uma olhada, furando o pneu do carro, Ed. É brincadeira, é tão triste quanto a imagem em si, a imagem de toda essa ocorrência que a Patrícia Convaldo mostrou para a gente, é o fato das autoridades terem dado permissão para essas pessoas continuarem a fazer o mesmo crime, porque não é possível que com essa imagem, mostrando aí, furando um pneu, rasgando o pneu de uma viatura que vai dar um prejuízo da lá, que poderia estar numa ocorrência como você disse, prendendo estuprador, prendendo ladrão, prendendo assassino, aí vai ficar com a viatura parada, põe outro lá, tendo que ser xingado, vai trabalhar, deixa o filho em casa, a família sendo xingado, e aí vai preso, um caboclo desse, e aí é liberado, vai responder o processo em liberdade. É por isso que a impunidade continua, Lordelo. Enquanto a lei permitir casos como esse, a gente vai mostrar aqui cada vez mais imagens como essas, revoltantes para todo mundo. Agora, eu vou falar uma coisa para você, o Brasil inteiro está vendo aqui na hora de ação, 18 horas e 50 minutos, olha a cara de pau desse homem, que quer se dizer cidadão, o cara está lá com algum objeto perfurante, furou dois pneus da viatura da polícia militar. Vem com a imagem comigo aqui, por favor, Roberto. Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo, você viu esse absurdo, tem cabimento alguém furar dois pneus da viatura, mas o policial viu e tem câmera, leva para a delegacia, o delegado tem que pôr no papel e o delegado tem que soltar, porque a lei não permite uma prisão imediata. uma pessoa que tem a coragem de furar dois pneus de uma viatura da polícia, atrapalhando o andamento do trabalho policial e como disse o Ed, impedindo e atrasando o atendimento de outras ocorrências. E aí eu quero dizer o seguinte, com a palavra, os nossos deputados federais e os nossos senadores, vocês têm que mexer nessa lei. As pessoas que agridem a polícia, a pessoa que ofende um policial, no Brasil isso não dá mais cadeia, é o fim da picada. eu só vejo o deputado com o telefone na mão fazendo vídeo e postando no WhatsApp ou fazendo vídeo e postando em rede social. Tem que trabalhar, você tem que fazer projeto de lei, você tem que dar garantia para o policial. O policial, além do armamento bélico que ele tem que portar, ele tem que ter armamento jurídico para não passar por isso e um cidadão como esse, se é que a gente pode falar que é cidadão, ele deveria estar onde nesse exato momento? Preso, respondendo, processo, preso até o final da sentença. Oito pessoas foram presas durante uma operação contra uma quadrilha especializada em roubo de carga no Rio de Janeiro. Acompanhe. As investigações começaram em janeiro após a denúncia de uma vítima que teve a mercadoria roubada pela quadrilha. As investigações iniciaram no começo de janeiro após uma das empresas lesadas nos procurar e relatar que um de seus motoristas teria retirado as mercadorias, uma carga e não entregou ao destinatário final. Após esse relato nós começamos a realizar uma série de pesquisas no nosso sistema mas constatamos que esse motorista tinha vários procedimentos em outras delegacias distritais agindo sempre da mesma maneira. A partir de então nós conseguimos localizar outras pessoas que praticavam o mesmo tipo de crime. Os criminosos apresentavam documentos falsos para fecharem contratos com as transportadoras. Depois de acionados os suspeitos retiravam as cargas para supostas entregas. A partir daí a quadrilha tinha três formas diferentes de agir. Comprovantes de entregas falsificados roubos e cargas ou simplesmente sumiam com a carga. A maioria das mercadorias desviadas era alimentos perecíveis. Parte dessas mercadorias eram vendidas em pequenos comércios locais tanto São João de Meriti como Belfort Rocha e também feiras feiras de Acari feira de São Cristóvão feira de Honório e outras. A quadrilha desviou cerca de dois milhões de reais em aproximadamente um ano neste esquema. Olha, e uma van invadiu um supermercado em Perus na Zona Norte de São Paulo na tarde de hoje quarta-feira. Um homem morreu e outras oito pessoas ficaram feridas. É com você Estela Freitas. O acidente foi no começo da tarde. Uma câmera de segurança registrou um momento em que a van desce desgovernada em alta velocidade bate em alguns veículos e invade o mercado. Um homem que ficou preso embaixo da van morreu no local. Outras oito pessoas foram feridas e socorridas. Uma delas é o motorista do primeiro carro atingido pela van. Ele mesmo ligou para mim estava meio aéreo mas ele mesmo ligou para mim e aí ele quebrou o braço cortou a cabeça assim machucou assim e foi socorrido pelos bombeiros para levar para a situação Camilo. O motorista da van ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Segundo o corpo de bombeiros ele teve o braço esquerdo amputado. O ajudante dele disse que o freio parou de funcionar na descida. Estava descendo normal aí o freio parou aí nem o freio de bom ajudou entendeu? Aí foi assim ainda bateu no impacto do carro e bateu o aumento ainda e acertou o senhorzinho ainda que ele faleceu. Estou começando hoje no primeiro dia o mercado foi fechado para a perícia a ocorrência será investigada pela Polícia Civil Estela Freitas de São Paulo para o Hora de Ação Olha deixa eu falar uma coisa interessante esse rapaz está dizendo que o freio falhou tá bom pode ter falhado pode ter falhado até parece que falhou mas o que a perícia vai ter que descobrir é o seguinte se esse freio já tinha problema há muito tempo eu vou dar um exemplo que aconteceu com o meu carro tá vendo aí o freio realmente parece que não tem freio ok eu quero dar um exemplo no meu carro recentemente eu tive um vazamento lá no borrinho do freio eu tive o vazamento mandei arrumar trocou uma borrachinha continuou vazando eu mandei trocar toda a peça então o que eu quero dizer é o seguinte a perícia vai verificar se era um problema que aconteceu nesse exato momento pois tem muito carro que o proprietário não leva o carro para manutenção não faz nenhum tipo de prevenção em relação a peças que já estão tendo desgaste para verificar da culpabilidade dele ou não mas o que a gente pode ver uma verdadeira tragédia uma pessoa morta outras feridas mas somente agora é o trabalho da perícia para verificar a causa desse freio que não funcionou você vai ver agora que motorista foge de abordagem policial levando o PM na carona Edipolo como é que é isso? se não tivesse a imagem eu ia duvidar mas a imagem é clara o flagrante foi gravado por câmeras de segurança da rua Figueira no município de Abadiana em torno ali do Distrito Federal o homem abordado que você está vendo aí Lordelo tenta dar um migué ele está ali quando o policial não viu ele foi para dentro do carro o policial foi lá e deu um cartão nele você vai você é louco só que ele conseguiu entrar ligou o carro e você vai ver o exato momento que ele vai com o policial junto inacreditável andou por cerca de 50 metros só que aí o policial conseguiu sacar de sua arma dar um tiro e ele se assustou parou o carro foi detido agora essa abordagem ocorreu por que Lordelo? ocorreu porque quando ele viu o carro da polícia ele estava nesse carro branco dirigindo ele estava com um pacotinho na mão que era uma sacolinha na verdade e jogou fora a polícia foi ver o que era sacola e era cocaína era drogas e aí foi atrás pra dar o flagrante nele e ele já tem passagens por esse mesmo crime ou seja deveria estar indo pra alguma biqueira os policiais foram mais rápido viram o que estava acontecendo deram a geral nele só que ele falou ih rapaz eu vou me ferrar eu vou embora e aí quando ele viu que achou que o policial não estava olhando olha que migué entrou no carro e falou vou embora ei Lordelo se não tivesse a imagem eu ia falar que era mentira sua Edi Paulo me fala uma coisa o policial militar foi ferido não foi ferido como é que está a saúde graças a Deus não foi não ele ficou ali no colo segurando ali a porta aberta foi arrastado mas ele conseguiu sacar deu um tiro aí o rapaz falou ih vai dar mal e aí parou não acertou também ele está tudo certinho não pegou nele também foi mais um tiro de advertência ele viu também que não conseguiria dirigir muito tempo com o policial deitado no colo não é nenhum bebê olha o tamanho da fera então ele falou ah não deu não deu pra mim parou foi preso mas a história foi essa você viu o policial ainda tentou dar um tiro ali no pneu mas não conseguiu acertar olha Edi Paulo eu vou falar uma coisa eu vou te explicar o porquê que aconteceu esse fato antigamente um caso como esse quando o rapaz foge da polícia e saia o primeiro a primeira atitude do policial era algemar o cara com a mão pra trás é verdade mas só que aconteceu o seguinte em 2015 teve uma mudança legislativa que começou a fazer com que o algemamento de pessoas suspeitas se tornasse a exceção e não é regra aí não então o policial hoje Edi Paulo e isso é verdade que eu estou falando pro Brasil o policial tem receio de algemar o suspeito e depois responder por abuso de autoridade pois na verdade um cara que foge da polícia um cara que conseguiu fazer ele parar o Edi Paulo falou que ele tinha lá um pacotinho de cocaína é grampo antigamente Edi Paulo era grampo no cara cana feia e nesse caso pelo menos não foi algemado ali mas o policial foi insistente nesse caso o policial pode ficar tranquilo nós estamos mostrando a imagem aqui ele realmente é um criminoso estava com em poder dessa droga que estava ali a polícia já colocou no carro da viatura e levou para a delegacia ele vai responder por esse crime agora é abusado hein Lordelo imaginou sair com um policial deitado no teu colo eu hein olha Edi nós já mostramos no programa nós já mostramos um cara que furou o pneu com a polícia do lado furou o pneu da viatura agora nós mostramos o malandro que tentou fugir levando o policial no colo é uma coisa impressionante se não tem as imagens a pessoa não acredita só que agora você vai ver o tobe de surto ladrões atacam o motorista em frente a um carro da polícia civil do rio Edi Polo informações é o rabo abanando o cachorro as pessoas realmente perderam a noção do perigo essa viatura da polícia esse é o prédio as câmeras do prédio do condomínio que fica na rua Silva Pechincha bairro de Jacaré Pacoá zona oeste do rio o morador chega em casa vai acionar o portão você vai vendo aí passou um carro ele esperou um pouquinho está acionando o portão vai sair do carro ali ó né que vai ser abordado por um bandido que vai chegar neste veículo agora olha só o pessoal vai chegando ele está ali os bandidos vão um deles vai sair vai querer o carro e aí o motorista que não conseguiu abrir o portão até o porteiro lá também não abriu porque viu que a coisa ia ficar feia e é exatamente o momento do assalto ele sai ali ó com chovendo ao invés de estar em casa ele tenta ainda entrar não consegue e aí você observa ele saindo do carro e ali tem uma criança no canto esquerdo você viu ali depois que voltar a imagem você vai ver ele dá a volta para pegar a filha que estava no carro estava no banco da frente os dois saem ali e aí o motorista esse bandido bração não consegue levar o carro porque não sabe dirigir um carro automático e vai embora e a polícia aqui do lado não fez nada porque o carro estava estacionado porque o policial estava atendendo uma outra ocorrência é só no Brasil Lordelo olha eu vou falar uma coisa para você está na cara que os criminosos viram a viatura Ed você concorda Ed? está na frente olha lá o momento exato eles pararam em frente a viatura não estão respeitando mais a polícia Ed Paul nada está aí a imagem está aí alô alô Rio de Janeiro o que é isso? brincadeira olha lá o morador entrando na casa o portão demora um pouquinho para abrir que é uma coisa natural 4, 5 segundos e o bandido falou não vou assaltar esse carro crime de oportunidade claro bateu uma viatura na frente quer dizer não está nem aí porque eu ficaria com medo se fosse bandido eu saia borrado mas não os caras estão achando vamos tentar a sorte porque o carro é legal vamos levar ele achou que fosse um carro eu aprendi a dirigir há pouco tempo sei dirigir certinho pode ficar tranquilo porque esse aí os outros estavam ali vamos embora vamos embora os bandidos ali só que deu azar esse daí é um carro roubado aquele escuro lá também é carro roubado a polícia já checou e aí ele não conseguiu levar o bração porque não sabia dirigir o carro automático sorte da vítima e da filha dele porque se o bandido está armado a criança poderia também ser atingida por um disparo olha já te chamo daqui a pouco porque agora eu vou para Minas Gerais a polícia de Minas Gerais procura por dois homens suspeitos de assassinar uma mulher brutalmente na frente do marido e de dois filhos pequenos que são autistas a motivação do crime pode ser a venda de um terreno ou seja uma dívida que parece que a pessoa não tinha condição de pagar o nosso repórter Pedro Oliveira está ao vivo com a gente vai trazer todas as informações realmente uma brutalidade sem tamanho hein Pedro uma brutalidade sem fim o Lordelo um crime esdruxo uma ótima noite para você e para quem acompanha o Hora de Ação pela Rede TV em todo o país esse crime aconteceu no bairro Citrolândia um bairro da cidade de Betim aqui na Grande Belo Horizonte de acordo com a polícia os dois suspeitos invadiram a casa dessa mulher e estavam armados a mulher inclusive tentou lutar contra os criminosos mas infelizmente acabou tendo o rosto cortado com um caco de vidro Lordelo a vítima identificada como Nádia Pereira dos Santos de 41 anos foi atacada na frente inclusive dos dois filhos de 9 e 10 anos de idade essas crianças são autistas e eram totalmente dependentes da mãe o marido dela também chegou a levar um tiro de raspão no rosto no momento da ação desses criminosos de acordo com a família a motivação do crime pode ter sido Lordelo a venda de um lote para um vizinho de bairro ele teria cobrado ela no caso teria cobrado da justiça dele uma dívida pela venda desse bem e acabou sendo ameaçada inclusive ontem eles brigaram logo pela manhã ainda para a polícia o crime pode ter sido encomendado pelo homem que de fato comprou esse lote já que antes do crime houve essa discussão em nota a polícia civil aqui de Minas Gerais disse que investiga o caso mas até o momento Lordelo ninguém foi preso mais cedo eu conversei com uma das filhas dessa mulher a família inteira está abaladíssima com tudo que aconteceu e não é para menos e eles pensam inclusive mudar desse bairro Lordelo eu tenho a imagem um vídeo de um desses filhos dessa mulher que conta os detalhes da maneira como a mãe dele foi surpreendida por esses criminosos vamos assistir aí ela viu que eles estavam arrombando a porta foi lá segurar para eles não deixarem entrar aí eles quebraram a janela contaram arrumar a garganta dela e atiraram mas eu estava no corredor e vi ela tentou segurar a porta aí eles atiraram nela e eles fugiram lá aí eu corri para a porta eu gritei socorro para a minha esposa ele falou alguma coisa depois que ele tirou não só saiu com ela depois eu falei feliz e ele ficou estalizante olha se você tem filho ou filha em colégio eu quero que você preste atenção no que eu vou te mostrar uma estudante de 15 anos foi literalmente espancada e deixada seminua por colegas dentro de uma escola estadual de glicério que fica uma cidade pequenininha no interior de São Paulo a estudante foi arrastada pelos cabelos por um corredor inteiro a violência durou por quase dois minutos até que funcionários da escola conseguiram por fim a briga apartaram essa confusão a mãe da menina estava aonde ela estava do outro lado da escola quer dizer no portão para o lado de fora e aí sabe o que aconteceu ela não sabia o que fazer ela não tinha como ajudar a própria filha presenciando esse ato de agressão e em nota a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lamentou o caso a diretoria de ensino vai apurar se as servidoras demoraram ou não a intervir para encerrar essa confusão olha de polo o nosso tempo de colégio público não era assim não vou dizer uma coisa para você demorou e demorou muito e uma criança com essa autista não poderia nunca sem o auxílio de uma auxiliar de uma funcionária então realmente para mim houve a negligência porque dentro da escola a gente já sabe como é que está funcionando as coisas é muito difícil esses adolescentes dessa geração realmente estão os adolescentes do celular da geração celular da violência então é difícil porque é gente que xinga professor é gente que bate em professor e entre eles também é essa falta de respeito agora uma criança que tem esse problema nunca poderia estar num pátio onde essa agressão poderia ocorrer porque se a agressora fez isso é porque já vinha dando sinais que poderia fazer né Lordela então realmente para mim houve uma falha na segurança olha Edipola você falou um ponto muito importante quando você fala da nossa geração ou dessa geração e uma coisa é verdade quem tem mais de 50 anos sabe que antigamente você ia para o colégio era tudo muito rigoroso com disciplina e hierarquia eu me recordo que eu nunca não me recordo de uma briga no colégio era tudo muito controlado mas principalmente viu Edipolo os alunos eram respeitosos com os professores com o chamado Bedel lá da época e com os diretores né agora hoje eu fico imaginando hoje principalmente em colégio público porque eu tenho um detalhe Edipoli se brigar ele é expulso no colégio público tem esse negócio de você não poder mandar embora para não tocar de colégio e a gente verifica Edipoli que chegou nesse ponto e passa de ano ainda a pessoa ainda faz tudo isso não estuda e ainda passa de ano porque tem que continuar porque não pode ser mandado embora agora Lordelo eu estou vendo as imágenes eu estou revoltado a gente tem filho dessa geração que você fala da nossa geração de respeitável professor respeitável a hierarquia e você vê que a menina foi arrastada durante um bom tempo outras crianças pulando o muro a mãe do outro lado desesperada onde estava a funcionária quer dizer soltar uma nota dizendo que lamenta é jargão não dá tem que realmente tomar providência e pessoas tem que ser responsabilizadas para essa criança que já tem um problema não ficar mais traumatizada ainda vale então de boteco ou termina na cadeia ou termina sabe aonde no cemitério muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua companhia eu volto amanhã quinta-feira mas fique agora como o rei de tv news boa noite o rei de tv